Por que a bateria das caixas de som nunca dura o que a marca fala que ela dura? Essa é uma pergunta que permeia aqui no canal em vários vídeos diferentes. Então é o seguinte, eu acabei aqui de gravar o meu vídeo da Paribox, Paribox não, só tô viajando já, meu Deus do céu. Eu acabei aqui de gravar o comparativo da JBL Boombox 3 com a Sony XG500 e eu mais uma vez tava pensando sobre esse assunto, né? Tipo, porra, toda vez que eu gravo um vídeo aqui, eu pego as especificações da caixa, que tão ali na caixa do produto mesmo, que a marca fala pra gente e eu digo, olha só, a caixa tem 24 horas de bateria, 30 horas de bateria, enfim. E sempre tem o filho do tinhoso aqui nos comentários pra falar, ah, porque a minha eu comprei e durou 6 horas, 5 horas. Então, cara, vamos dar um ponto final nisso, vou explicar pra vocês exatamente como que acontece, por mais que seja simples, né? Inclusive esse vídeozinho aqui vai ser um vídeo bem rápido com relação a isso. Eu vou começar aqui perguntando pra vocês o que vocês acham que vai acontecer com a bateria do meu celular se eu deixar o brilho dele no máximo. Vocês acham que essa bateria aqui vai durar as 29 horas que a Apple fala pra gente que vai aguentar? Esse daqui, inclusive, é um iPhone 14 Pro Max que eu fiz um review recentemente, eu vou deixar bem aqui no card pra vocês darem uma olhada que o celular realmente tá incrível. Mas o lance é que é certo que se eu deixar esse brilho aqui no máximo, esse celular jamais vai aguentar as 29 horas que a Apple fala pra gente e com as caixas de som é basicamente a mesma coisa. Uma fabricante, seja ela Sony, seja a Harman, seja a JBL, eles sempre vão anunciar o que melhor convém pra imagem do produto deles. Isso é uma prática de mercado, eu vou dizer assim, por mais que seja chato, é praticamente normal que se faça mesmo pra que o produto tenha um ponto interessante, né? Então, por mais que a gente vale na caixa e veja, 24 horas a Boombox 3, por exemplo, não vai ser 24 horas se você deixar o volume dela estourando lá no talo. Tá ligado o que eu tô falando? Tô até meio nervoso aqui. O quanto mais você forçar um produto a reproduzir alguma coisa, menor vai ser a capacidade de retenção de bateria desse produto. O ponto aqui em questão é que a gente simplesmente não tem como saber exatamente qual é a duração dessa bateria, porque isso vai envolver não só a questão do volume estar no máximo, mas também o tipo de música que você tá ouvindo. Num volume máximo, isso pode até não fazer tanta diferença assim, porque você tá simplesmente levando a caixa ao máximo que ela pode te oferecer. Agora, supondo aqui que a marca tenha feito esses testes se baseando num volume 50%, por exemplo, dependendo do tipo de música que você tá ouvindo ali na caixa, você pode ter ainda assim um consumo ligeiramente maior de bateria do que o que a marca teve lá nos testes que eles fizeram. E infelizmente, gente, não tem como saber com exatidão. Em alguns testes que eu vi a galera fazendo, inclusive o meu amigo Jeff Recomenda me falou aqui no privado, numa conversa que a gente teve uns dias atrás, que ele fez esse teste de bateria na caixa e ela acabou durando ali em 100% entre 5 e 6 horas. E isso, enquanto que o exemplo que eu dei pra vocês aqui que tá escrito na caixa foi 24. Vocês conseguem entender como é que funciona a situação? Então daqui pra frente, tá? Em todos os vídeos eu vou deixar só um card pra esse daqui, pra você ficar ligado, pra você entender como que as coisas funcionam no mundo real, tá, gente? Algumas coisas as marcas fazem simplesmente pra poder vender o produto pra gente. E honestamente, se a qualidade do som tá muito boa, se a bateria tá durando ali, cara, alguma coisa, né? Porque 5, 6 horas não é como se não fosse nada, eu acho que até dá pra passar batido sim. Mas sim, realmente deveria ser uma parada muito mais clara pra quem tá consumido e principalmente pra quem vem reclamar nesse canal aqui direto, gente. Eu não aguento mais, pelo amor de Deus. Eu só tô passando a informação. Deixa em paz. Pô, deixa eu viver, deixa eu fazer meus vídeos. Então é isso. No mais, eu espero que esse vídeo aqui tenha sido útil pra você aprender um pouco mais sobre como funciona a bateria dos dispositivos, né? Porque seja um celular ou uma caixa de som, qualquer outro dispositivo eletrônico que tenha uma bateria, se você tá forçando esse dispositivo até as capacidades máximas dele, ele não vai durar muito tempo, independente de qual seja. Então se você aprendeu isso aqui, já vale o seu like, o seu comentário, falando aqui aquele muito obrigado, tá, pela explicação. Ou simplesmente se você também quiser aí, deixe lá o seu ódio pelas marcas por estarem aí mentindo pra gente entre muitas aspas, né? Se inscreve pra não perder mais nenhuma novidade aqui no canal. Ativa o sininho pra não perder realmente nenhum vídeo novo, tá? Porque assim vocês ficam notificados. No mais, aquele beijo, aquele abraço pra você e até a próxima.